Oito! Ricardo, eu me perdi muito, mais um gosto em gosto. Parece que eu fiz os outros hoje, pelo menos. Da manhã, eu sou um marco. Eu me perdi pensando muito, muito sobre o tempo. Ver os filhos de nossos amigos, e familiares e amigos, ver o meu filho na hotel, me fez recordar o tempo da minha infância. Já parou de pensar o quão tempo parece passar devagar quando somos crianças. As férias escolares eram uma eternidade. Mas vamos envelhecendo, e o tempo? Mal o tempo. Parece que começam a nos atacar mais rápido. Pra todos. Sem senso. Na adolescência, o maior sonho era fazer 18 anos pra sair da casa dos meus pais. Fazer o que? Bem entender, ser independente. Ah, se eu soubesse... E aí, cara, o tempo parece que voa. Eles correm pelas nossas mãos. Mas, momentos como o de hoje, com as nossas pessoas preferidas, comemorando, celebrando todos os casamentos, com as nossas mãos. Esse dia tão especial. Nesse momento, parece que o tempo desacelera. Ao menos um pouquinho. Olha pra nossa volta. Dá pra sentir o carinho, o amor, essa energia boa. De todos os presentes. E me conforta em saber que nos teremos conosco, nesse trem veloz da vida, desacelerando em momentos especiais, até o final dessa viagem. do seu sorriso radiante. Inclusive, quem quiser um igual. Ênica Samit, doutora Karim Lucena, Karim Gardaícho e José Eto Norte. É... Voltando aqui, né? Do seu sorriso radiante, o brilho do seu olhar, o seu coração gigante. Me perguntaram o que mais admiro em você. Você conseguiria te definir em uma palavra? E a palavra que eu disse foi coragem. Cor é o que significa coração. Agem, agir. E você é essa pessoa que age com o coração. Me dupla. E tudo que se protifica fazer, você se doa de corpo, alma e coração. Dá o seu melhor. Menina, mulher. Que surpreende a todos. Foi fácil me apaixonar. Foi fácil de lhe dizer o primeiro sim. Lembra? Você que pediu em namoro. Desde então, tenho aprendido muito contigo. Sabemos que nós não somos perfeitos. E nem temos a pretensão de ser. As nossas imperfeições, né? Defeitos nos favorecem. Me favorecem para ficarmos mais atentos. A buscar melhorarmos pessoalmente, espiritualmente, profissionalmente. E ter uma vida regada diariamente. Com pitadas de respeito, de cuidado, zeu e claro, de amor. Se não regar, morre, né? E temos regado o nosso jardim. Temos o nosso jardim em dias bons, outros nem tanto. Faz parte, altos e baixos da vida. Saiba, meu amor, que estarei contigo para o que der e vier. Hoje, perante todos os nossos familiares e amigos queridos, né? Lhe prometo ser fiel, real. Daqui a pouquinho vai chegar nessa parte. E passarmos também, construímos nossa família. Passarmos nossos valores e princípios para os nossos futuros filhos. E quero te dizer, mais uma vez, que simplesmente te amo. E viveria outras mais mil vezes para sempre estar com você, meu amor. Te amo. Tchau, tchau.